Bandeirantes, Bauru, produtos industriais e automotivos. A sua manutenção, produção e segurança é melhor do que antes. Conte com a Bandeirantes, sempre com qualidade e tecnologia de produtos de primeiro mundo. Estou aqui ao lado do diretor René Cavalho. Tudo bem? Tudo ótimo, Bárbara. Estamos aqui trazendo, além dessas botas de PVC, toda a linha estilizada da Estival, sapatos de segurança exportados para a Europa com a BNT e CA. E nós temos a promoção imperdível da botina de segurança nesse design de vaqueta de R$ 51,00 por R$ 45,00. Apenas R$ 45,00? É imperdível. Tem também essa outra oportunidade. O lançamento de uma botina à prova d'água com toda a segurança devido às faixas refletidas e o protetivo de borracha para motociclistas. E toda a linha de óculos em promoção. Óculos de segurança. E o EPI? E o EPI, capacetes, abafadores e a linha completa de equipamentos de proteção individual. Sem deixar de lado as mangueiras de jardim. Sem dúvida nenhuma. É uma mangueira de jardim que você não reclama de ficar exposto ao sol, não dobra, volta ao normal. Tá? De R$ 4,50 por R$ 2,50 ao metro. Tem que correr para Bandeirantes. Para fechar com chave de ouro, outra oportunidade. Para sua rampa, sua escada, sua entrada de carro, nós temos um piso moeda de R$ 12,00 por R$ 8,00 e fazemos a aplicação. Telefone e endereço? É, Avenida Rodrigues Alves 2170 ou pelo telefone 3104-9900 ou 9772-3112, nosso SOS. Então vem agora mesmo para Bandeirantes, Bauru. Aqui você com certeza vai achar o que você procura na sua empresa, não é mesmo? Sem dúvida. Conte com a Bandeirantes. Vem pra cá.